Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projective. Préstimos, tô aqui com umas bombas, né galera? Não fabriquei roupa ainda, tropa. Também não quis pegar minha arma ali. Já que eu não tenho roupa, eu não vou nem pegar a arma, né tropa? Bom, eu tô indo ali raidar uma base. Galera, tem... Você pode ver que eu fui raidar de novo, olha aqui ó. De novo, os caras vieram raidar aqui de novo, galera. Não vou nem restaurar dessa vez. Como o jogo já vai entrar em manutenção, né galera? Depois eu... Bom, eu vou raidar a base ali, galera. Se eu conseguir pegar o Gabriel, pegar o Steel, alguma coisa assim. Eu venho e volto aqui e raido, né? Vamos conseguir achar essa base aqui, galera. Porque eu vi o Platinoss que tava aqui, né? Que é o que eu tava jogando com ele no squad. E eu vi que ele tava em cima do muro dessa base aqui, galera. Não sei se ele tava olhando pra raidar. Eu pensei, bom, se ele tá aqui em cima do muro da base, provavelmente vai ser a base dos caras que raidou a base nossa lá, né galera? No caso a base deles lá, né? Que eu tava jogando com eles. Lá na outra base do outro lado do mapa, tá? E como o jogo já vai sair, né bem? Então eu já vou começar a usar minhas bombas, né galera? Independente se eu vou perder bomba ou não, não vai fazer qualquer diferença, né galera? Não adianta deixar guardado, porque... Às oito horas da manhã o jogo já vai sumir, né bem? Bom, tô fazendo uma rampinha aqui já, galera. Eu vou rampar com o cavalo. Não sei se vai dar nessa distância, que eu acho que eu fiz muito longe. Bom, não dá pra fazer muito perto também, porque não dá pra construir, né? Então vamos lá. Acelera, bem, acelera, 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 pulou. Bah, não deu certo, galera. Olha, ficou pendurado no muro. Bom, vamos fazer o seguinte, tropa. Vou tentar mais uma vez. Se não der... Daí eu acho que eu vou construir aqui lá logo. Vou construir aqui, galera. Vou colocar mais alto. Eu não consegui construir mais alto aqui, por causa da... Que tava muito perto, né? Aí não dá pra construir muito... Não dá pra deixar muito alto. Agora acho que aqui vai dar pra mim rampar. Vamos voltar de novo. Acelera, bem, acelera. E lá vamos nós, tropa. Vai lá, acelera, acelera, bem, acelera. Acelera, vai dar certo, vai dar certo. Então, foi. Bom, não conseguimos rampar em cima da base, mas pelo menos no muro, né, galera. Então vamos lá, vamos começar a raidar. Não vou nem demorar muito não, galera, porque pode ser que os caras ficam online, né. Cabana! Bom, pela quantidade de bombas que eu tô colocando aqui, galera. Eu coloquei três e não explodiu, né. Então vai ser quatro. O cara deve ter mais de dez ember. Por quê, galera? Porque eu já meio que fiz as contas, né. Quando o cara tem mais de... É, no nível dois, né, que você precisa de quinze ember. Então você precisa de quatro bombas pra poder explodir a base, né. Explodir uma porta, por exemplo. No caso da parede são sete, tá. Ah, vamos! Beleza, quebrou-se. Ó, já tem um baúzinho aqui. Ó, aqui tem outra porta. Porta de chute, né. Então provavelmente aqui vai ser a entrada da base. Usar C4. Bom, eu não usei C4 na porta ainda, galera. Então eu não sei quanta C4 que vai, né. É, pelo que eu entendi aqui, troca, parece que é dinamite. Ó, esse aqui. Tem um roof. Deixa eu quebrar logo esse negócio aqui. Esse roof aqui não dá pra ver se ele é de ferro ou de steel, né. Deixa eu ver a quantidade de dano. É de ferro. É o roof de ferro também, então usar dinamite. Beleza? Mais seis dinamite. Ih, coloquei a dinamite errada. Meu Deus, acelera bem. Beleza, quebrou-se. Tá, vamos continuar raidando aqui. Já perdi as pontas das bombas. Ah, mano! O engraçado é que mostra o tempo, né, galera, da bomba aqui. O problema é que se você colocar, tipo, por exemplo, três bombas, ela vai mostrar o tempo da última bomba, né. Ó, beleza, sumiu. Ixi, tá de steel, meu Deus. Tem que usar de C4. Bom, o que vai ser uma dinamite à toa, né, que eu acho que não vai nem fazer cosca. A dinamite eu acho que é o dobro, né, galera, porque a dinamite ela arranca 200. Beleza, mais uma. Deixa eu ver, mais duas C4. É, mais duas. Deixa eu quebrar esse baguquinho enquanto isso. Ah, vem nada de bom não, galera. Olha a porcaria. Ah, desgramado. O cara fez o primeiro andar. O cara fez o contrário da base, né, galera. O primeiro andar é de plantação, né. Bom, a base são três ou quatro andares, galera. Eu não cheguei a reparar bem ali fora. Ó, os baúzinhos não tem nada aqui dentro. Vamos continuar raidando. Bom, ó, tem um teto de steel. Vamos raidar esse aqui, galera. Vamos, pode, se o gabinete estiver aqui em cima, ele já cai, né. Ele já caiu no chão e aí já era. E eu não tinha pensado nisso, né, galera. Acho que quebrou. Mais uma. Foi sim. Eu não tinha pensado nisso, galera, porque aqui se você quebrar o gabinete, o gabinete fica invisível ali, né. Ele vai ficar quebrado, porém ele vai ficar ali na base aí, né, galera. Depois de um tempo ele vai se restaurar. E se eu quebrar a fundação onde está o gabinete? Ou o teto onde está o gabinete? O gabinete ele não vai quebrar, ele vai desaparecer, galera. A base vai ficar literalmente sem o gabinete. Beleza, mais uma só. E foi sim. Ah, mas como assim, meu Deus? Eu joguei cinco bombas, não aconteceu nada. Aí eu joguei a última, aí me matou. Eu não entendi, não. Eu nem coloquei cama aqui, galera. Voltei a voltar de cavalo. Bom, galera, voltando aqui, né, na base. Já recuperei meu loot de volta. Graças a Deus, ninguém chegou aqui perto. Opa, opa, opa. Corre. Tem que tomar cuidado, galera. Aqui do lado ali, galera, não tem um martelinho onde você aperta pra construir. Vocês podem ver que tem um botãozinho ali, né. É como se fosse o livre lá do leste, né, tropa. Aqui, se você apertar ali, galera, você joga a bomba no chão ou no alto. Vocês podem ver que... Ó, eu joguei a bomba no chão. Vocês podem ver que tem uma marquinha ali, ó, pra você jogar a bomba mais longe ou mais perto, tá. Tem que cuidar muito de você jogar, pra você não clicar ali, galera, porque senão você joga a bomba no chão. A bomba. Eu, como tenho o costume de ficar atirando e recarregando a arma, galera, o que acontece? Eu jogo a bomba e aperto ali. Aí, às vezes, eu acabo jogando bomba no chão, né, nos meus pés ali. Ó, aqui eu deixei um pouquinho com dificuldade pra poder subir, galera. Porque se aparecer alguém pra me dar counter-ride, o cara demora um pouquinho pra poder subir aqui, né. E conforme ele vai subindo, até com o bastão mesmo, eu consigo matar o cara, né, galera. Apesar que esse bastão é mais apelão do que a arma, né. Mas na próxima atualização já foi falado, galera, que eles vão mexer nisso daí, tá. Abama! 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 Daqui, explode, velho. Beleza, explodiu-se. Ó, o porto tinha acabado. Ah, mas de novo? Ah, eu coloquei duas bombas a mais, galera. Será que a porta, a parede tava em decay? Não, não tava. Bom, galera, dessa vez eu tinha colocado cama ali fora já, né. Pegar meu loot aqui rapidinho. Ó, parece que tem um platinho dormindo ali. Boa, tropa, tem um platinho dormindo. Vamos recuperar o loot. Vai, 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 vai. Ó, tá armado, tá armado. Boa. Tá bom. Tem roupa, né, pelo menos. Se tiver roupa, tem arma, né. Viemos aqui sem arma, sem roupa, sem nada. Já vamos voltar armado. Ó, uma C4. Opa, arma lendária, arma lendária, arma lendária, não. Aquela, tipo uma SMG, né, galera. Muito bom. Ó, opa, bandagem. Muito top, galera, muito top. Baú não tem nada dentro. As forças também não tem nada, porque geralmente quando tem, tem um quadradinho em cima ali mostrando que tem alguma coisa dentro, né. Não vou conferir. Não, não tem nada também, não tem nada. Também não tem nada. Não tem nada. Só pra conferir mesmo, né, galera. Mas não tem nada, não. Como eu tinha pensado, então, galera, como eu falei pra vocês, né. Se eu quebrar, provavelmente, o teto onde tá o gabinete. Enfim, quebrar a parede, ou o teto, ou a fundação, aonde tá o gabinete. Provavelmente a base vai ficar sem gabinete. E eu posso colocar o meu gabinete ali, né, troca. Ah, mano. O problema, galera, pra mim colocar meu gabinete, eu tenho que quebrar minha base inteira. Ó, escotilha aberta. Aqui vai ficar só rodeando de porta, né. Nossa, se eu tivesse visto essa escotilha aqui, galera, eu teria quebrado uma porta e já estaria aqui na escotilha. Fiquei rodeando a base inteira de porta. Meu Deus do céu. Dois. Acelera, acelera, pula. Eu tenho que cuidar pra não fechar essa escotilha aqui, galera. Porque se eu fechar, aí eu vou ter que raidar a escotilha também, né. Mais uma, duas, pronto. Vai, vai, acelera, acelera. Beleza, pulou-se. Vai, 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 acelera bem. Boa, ó. Nossa, tanto de teto aqui, meu Deus. É, galera, mas tanto de teto que eu acho que é pra enganar, viu. Eu acho que o loot tá aqui, tropa. Já estamos aqui no segundo andar da base, né. Fogueirinha. Não tem nada. Também não tem nada. É sempre bom olhar, galera, porque pode ser que você consiga guardar loot aqui, né. Igual no Rush lá mesmo. Você guarda arma, pólvora, essas coisas. Você guarda tudo dentro das forças, né, tropa. Ó, aqui tem só mais portas. Eu vou quebrar mais uma aqui pra mim ver. Ah, bamba! Olha, aqui é um lugarzinho bom pra me dar counter-ride, hein, galera. Pegar o cara subindo na escada ali, ó. É, aqui eu acho que é meio difícil dar counter-ride, viu, tropa. É, aqui vai ficar só rodinha de porte, deixa eu ter certeza aqui. Eu tenho que descer lá, galera, lá de fora da base e ver quantas, é... Em qual andar eu tô aqui, né. Pra mim ter certeza, galera, porque pode ser que o loot esteja aqui, ó. Eu vou descer lá pra me ver rapidinho, tropa. Depois eu volto. Ó, aqui eu tô no segundo andar. Tá lá, eu tô no terceiro andar então, né, galera. Vou quebrar mais esse aqui só pra mim ter certeza, tropa. Um portinho de steel. Quebrou, beleza. É, eu acho que aqui só vai... Bom, eu não sei, galera. Eu acho que aqui já é saindo pra fora da base, né. Será que o loot tá nos cantos? Meio esquisito, galera. Essa base, ela tem muito teto. E tem porta de steel, assim, no meio do nada, ó. Não dá pra entender essa base. O cara fez essa base aqui bem pensada, viu. Eu vou quebrar essa aqui só pra mim ver, galera. Mas eu acho que essa aqui sai pra fora da base, né. Ah, bamba! Mais uma. Foi-se. É, escotilho, ó. Esse aqui é pra descer, galera. Ué, parece que ali já é o final da base? É, galera. Não, aqui já é o final da base, ó. Vamos, agora dá pra contar certinho quantos nadar eu tô. Ah, não. Agora é o raid de boa, tropa. Agora dá pra raidar. Quer dizer, dá pra saber onde tá o gabinete, né. Vai, sobe. Ih, bugou. Vai, sobe, encrenca. Sobe. Subiu, boa. Bom, pelo menos agora eu sei onde tá o loot. Tenho certeza onde tá o loot, tropa.